Caio por terra Caio por terra, toda contenda e mágoa que houver Caio por terra, em nome de Jesus de Nazaré Caio por terra, toda seta de inimigos já lançada Caio por terra, a emboscada de morte preparada Caio por terra, toda contenda e mágoa que houver Caio por terra, em nome de Jesus de Nazaré Caio por terra, caiu por terra Não adianta Satanás a sua fúria Estou coberto pelo sangue de Jesus Não adianta Satanás foi derrotado Pelo sangue derramado lá na cruz Não adianta Satanás a sua fúria Estou coberto pelo sangue de Jesus Não adianta Satanás foi derrotado Pelo sangue derramado lá na cruz Não adianta, só para nós não adianta Já caiu por terra Em nome de Jesus 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 Toda a frieza que o inimigo colocou Caiu por terra Enfermidade que Satan já espalhou Caiu por terra Em nome de Jesus Caiu por terra Caiu por terra Em nome de Jesus de Nazaré Caiu por terra Toda a seca de inimigo já lançada Caiu por terra A emboscada de morte preparada Caiu por terra Caiu por terra Toda a contenda e mágoa que houver Caiu por terra Caiu por terra Em nome de Jesus de Nazaré Caiu por terra Caiu por terra Não adianta, Satanás, a sua fúria Estou coberto pelo sangue de Jesus Não adianta, Satanás foi derrotado Pelo sangue derramado lá na cruz Não adianta, Satanás, a sua fúria Estou coberto pelo sangue de Jesus Não adianta, Satanás foi derrotado Pelo sangue derramado lá na cruz Não adianta, Satanás, não adianta Já caiu por terra Em nome de Jesus 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 Toda a santa do inimigo já lançada Caiu por terra, caiu por terra A emboscada de morte preparada Caiu por terra, caiu por terra Caiu por terra